Olá pessoal, beleza? De volta aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo iremos falar sobre esse vídeo de viveiro de criação em colônia de periquitos australianos. Então se você é novo aqui no canal e ainda não conhece os nossos conteúdos, visita aí nossas playlists e se gostar dos nossos conteúdos, faça sua inscrição e ativa todas as notificações na opção todas e aí é só acompanhar os nossos vídeos. Aqui no canal temos dicas de criação e manejo, apresentações de filhotes, formações de casais, projetos como corpo claro do Texas, arco-íris, cintilante duplo fator, também falamos sobre genética. E se você já é inscrito no canal, já acompanha nossos vídeos, peço que deixe o seu like e o seu comentário para estar ajudando no crescimento do canal. Também temos o nosso Instagram das aves, segue lá a nossa página, é arrobaLeoAvesBahia E também se você quiser participar do grupo WhatsApp de criadores, só está pedindo o link lá no Instagram que eu estarei passando. Esse é o viveiro de um cliente que peguei com o meu irmão para fazer a parte de acabamento, como por a tela, as portas e mais algumas coisas. Então eu estarei mostrando os detalhes aí e falando a metragem a vocês. Caso alguém queira fazer um viveiro de criação em colônia, pode estar usando as medidas aí. Foi um viveiro que ficou muito grande, achei que ficou muito top, mas mudaria algumas coisas. Tivemos um pouco de trabalho, porque quando fomos colocar a tela, o viveiro já estava com a cobertura, com as telhas. Aí tivemos que tirar as telhas para pôr a tela por baixo e depois colocar o telhado novamente. E também como já estava pintado na parte de dentro e todo o rebocado, aí deu um certo trabalho. Mas o viveiro ficou muito bom, bem espaçoso. Também achei que ficou num lugar legal. Eu vou mostrar aqui para vocês os detalhes. Essas portas são na medida de um metro de altura por sessenta de largura. Fizemos esse acabamento aqui por cima. Para cobrir aí a tela, usamos umas ripas aí para cobrir a parte que foi pregada aí da tela. Nessa parte da frente aí, a tela ficou com um metro e trinta da parede até em cima. Da tela para baixo, essa parede aí tem setenta centímetros. No total de dois metros do chão até o telhado. Na parte da frente, algo que eu mudaria aqui seria essa madeira que está servindo como coluna. Eu substituiria, como vocês podem ver, como ela está dentro da parede. Acabou rachando, mas tirando isso ficou ótimo. No total de frente, do viveiro de um lado até o outro. Foram sete metros, dividido em dois, ficando três metros e meio para cada lado. O pessoal fez essa divisória aí, com essas madeiras. Colocou umas gramas aí, que eu achei que ficou bem legal. Quando eu estiver mostrando na parte de dentro, vocês irão ver melhor aí. Tem essa parte aqui da porta que ficou faltando aí, a parte do reboque, que acabou caindo. Ficou para colocar novamente. Como vocês podem ver aqui, a distância de um lado no outro, de sete metros aí, ficou muito bom. Agora eu vou mostrar a parte de dentro. Aqui na parte de dentro do viveiro, usamos esses galhos aí, a pedido do cliente. Pessoal que conhece o canal há bastante tempo aí, sabe que eu uso um galho assim no meu viveiro também. O pessoal viu, gostou da ideia, pediu para pôr também. Colocamos tela aqui embaixo do telhado todo, como vocês viram aí. A árvore, como ficou bom. Essa parte aqui, eles usaram areia aí no fundo. Essa parede no meio aqui, ela tem mais ou menos um metro e dez. Eu deixaria aí com um metro. Essa tela de divisória aqui, também tem um metro para cima. Pode retirar aí quando quiser. Aqui do outro lado, eles fizeram o contrapiso. Colocamos também esse galho aí no meio. Eu achei que ficou bem legal com esse galho aí, mas eles vão colocar balanços ainda e também os ninhos. Faltou também colocar concreto aí no pé do galho aí, que ficou buraco aberto. Mas eu achei que ficou um ótimo espaço, ficou um ótimo viveiro de criação em colônia. Agora eu vou estar deixando todas as medidas aí, caso alguém queira fazer um viveiro de criação em colônia. Mais ou menos nesse estilo, pode estar usando aí. A frente são dois metros na altura. Na largura, de um lado ao outro, são sete metros. Lateral, um metro e quarenta centímetros. E a altura do fundo, são dois metros e trinta centímetros. Parede da frente, são setenta centímetros de altura. A divisória do meio, aquela parede, são metro e dez. E a quantidade de tela no total que usamos aí, foram mais ou menos vinte e oito metros de tela. De comprimento, mais de um e meio de largura. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.